Fala seus capivaros e capivaras, eu sou Felipe Alencar e este é o Capivara Zumbi e hoje eu vou recomendar pra vocês um filmaço de terror e drama Brazuca. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz quando o assunto é cinema nacional, mas eu vou pedir pra vocês um pouco de flexibilidade, vou pedir pra vocês darem uma chance porque o filme de hoje é realmente muito bom, eu não ia trazer aqui pra nada. Além disso é um filme que tá nos catálogos de alguns streamings aqui do Brasil, então é bem facinho de encontrar. Bora descobrir logo que filme é esse, depois da vinheta. Eu tô falando de Mar Negro, filme de terror e drama brasileiro com temática de zumbi, lançado em 2013. E agora que tu já sabe o nome do filme, continua aí que eu já vou explicar um pouquinho mais sobre ele, vou falar onde tu pode assistir e aproveita, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Literalmente não custa nada pra vocês, não leva nem dois segundinhos e pra nós faz toda a diferença do mundo, a gente agradece muito. Além de valorizar o nosso trabalho, que a gente passa dias aqui, esse é o nosso terceiro emprego e a gente fica aqui pesquisando os filmes, fazendo uma curadoria pra vocês, aí faz roteiro, edita o vídeo e tudo mais, e assim, nem dá pra reclamar porque a gente gosta, mas um apoio é sempre bem-vindo, né? Mas bora lá, vamos falar um pouquinho mais de Mar Negro, esse filme de terror brasileiro. Na trama, uma estranha contaminação atinge uma pequena vila de pescadores, tudo começou quando uma estranha criatura chamada Baiacocereia mordeu um pescador, que após algumas horas começou a agir de forma muito estranha. No final, ele se transformou em uma espécie de zumbi e foi espalhando a praga pros outros moradores ali da vila. Como se isso não bastasse, né? Como se não fosse merda o suficiente, nessa mesma noite, tá sendo inaugurado o Sururus Club, uma espécie de boate, barra bordel, enfim, né? Acho que já entendeu, o famoso Inferninho, comandado por Madame Úrsula, que na minha opinião é a melhor personagem do filme. No fim, todos os frequentadores do Puter vão ter que lutar pra sobreviver contra os zumbis, ou seja, vai ter muito sangue, vai ter mutilações de tudo que é jeito, já tô avisando aqui, vai ter líquido gosmento, vai ter coisa pastosa bizarra, e, é claro, escatologia que vai causar náusea e pode até fazer vomitar quem tiver estômago mais fraco. E é quando os peixes e crustáceos se transformam em horrendas criaturas transmissoras de morte e destruição que o solitário albino vai ter que lutar pelo grande amor da sua vida, arriscando a própria alma numa desesperada fuga pela sobrevivência. E galera, eu sei que essa sinopse aí parece meio uma trechezeira sem tamanho, mas a verdade é que isso não faz muito jus ao filme, não. Eu realmente quero que vocês deem uma chance pra essa obra porque vale a pena. Mar Negro teve uma ótima recepção em festivais e mostras nacionais e principalmente internacionais. Isso mesmo, apesar de ter sido bem recebido no Brasil, o filme foi ainda mais elogiado fora do país. Outra coisa bem legal desse filme é que ele é dirigido pelo cineasta Rodrigo Aragão, que tem sido um nome de destaque no cinema de terror nacional. E este filme Mar Negro faz parte, na verdade, de uma trilogia que começa com outro filme chamado Mangue Negro, que foi lançado em 2008, e A Noite dos Chupacabras, que foi lançado em 2011. Apesar disso, podem ficar tranquilos que o filme Mar Negro pode ser tranquilamente compreendido e assistido sem prejuízo nenhum, sem que tu precise realmente ter que ir lá e assistir aos outros dois filmes desse diretor. É claro, mas eu recomendo que vocês assistam. Mas se não quiserem, pode ir direto pra Mar Negro, que é um baita de um filme, e tu vai entender ele assistindo ele só. E já que tu vai dar uma chance pro cinema nacional agora, né, já que tu vai assistir Mar Negro, aproveita que eu vou deixar aqui no card e nas telas finais, um vídeo aqui do canal com uma lista com vários filmes de terror estrangeiros não hollywoodianos. E quando eu digo estrangeiro, é só pra simplificar, tá? Porque, na verdade, eu tô falando de filme europeu, eu tô falando de filme asiático, enfim, eu vou tirar dessa lista todo e qualquer filme norte-americano, beleza? Não vai ter filme hollywoodiano nessa lista. A ideia é justamente recomendar pra vocês filmes que fujam da fórmula pronta de hollywood. Então confiram lá as dicas de filmes depois que o vídeo de hoje acabar. Mas enfim, galera, a gente sabe que é bem difícil conseguir verba e produzir arte de qualidade no Brasil, mas Mar Negro surpreendeu geral e entregou muito. Tem até uma cena aqui dando um spoiler leve do ataque dos zumbis no puteiro, por exemplo, que havia sido abandonada por falta de grana. O estúdio ficou sem recurso pra filmar como eles queriam, mas acabou sendo retomada quando o elenco e a equipe se mostraram dispostos a dar um jeito de adaptar ali a cena e fazer algo muito bem feito. Ficou incrível. Já o final, que é muito bom com a aparição de uma criatura no mínimo inusitada, né? Pra não estragar a surpresa aí pra vocês, eu não vou dar detalhes demais. Mas essa cena já fica bem marcada no espectador, porque é uma cena bem assim, entre aspas, que diabo que tá acontecendo aqui. Enfim, tu vai ter que assistir pra entender o que eu tô falando e tirar tuas próprias conclusões. No dia em que eu gravo este vídeo, o filme tá disponível na Apple TV e na assinatura Premium da Amazon Prime Video. Assistam lá e nos contem nos comentários o que vocês acharam do filme. E por favor, não esqueçam do like e da inscrição pra ajudar a gente, todo o apoio de vocês conta muito. Agora eu vou deixar aqui na tela outras recomendações de vídeos aqui do canal com listas completas de dicas de filmes de terror pra vocês assistirem. Eu sou Felipe Lencaro, esse é o Capivara Zumbi, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!